As duas toneladas e 300 quilos de maconha estavam em um galpão em Senador Canedo. Foi uma troca de informações que resultou em uma operação integrada entre as polícias, federal e militar. Nós tínhamos a informação de que um galpão, nas imediações da GO 020, estava sendo utilizado para condicionar, para recepcionar drogas. Equipes do batalhão de divisas, do comando de operações de divisas, efetuaram a abordagem a esse galpão, do qual a gente tinha notícias, e conseguiu flagrar, então, a associação criminosa fazendo a baldeação de toda essa carga. Essa droga, segundo a polícia, veio do Paraguai. Quatro homens foram presos, três goianos e um paranaense. Eles estavam no galpão, colocando a droga em três veículos, para depois fazerem a distribuição em várias cidades da região metropolitana de Goiânia. Segundo a Polícia Federal, essa droga foi comprada por vários traficantes, numa espécie de consórcio. Eles adquirem a droga nos países produtores e trazem para o nosso estado. Aqui acaba a distribuição para os demais revendedores da droga. Então, nós estamos coibindo aqui, tanto os grandes traficantes, os distribuidores, quanto esses revendedores. As investigações continuam para identificar mais envolvidos nesse crime. Vamos agora aprofundar as investigações no intuito de não só aprender a droga, mas a todos os integrantes do grupo criminoso investigado e o patrimônio que eles estão auferindo com esse tráfico de drogas cometido no nosso estado. Os quatro suspeitos vão responder por tráfico de drogas e associação criminosa. Duas delas com passagens criminais, uma com várias passagens, uma delas com passagens por roubo, homicídio, tráfico. Enfim, uma associação criminosa que, com certeza, estava muito firmemente, muito ativamente, nesse tipo de delito aqui na região metropolitana de Goiânia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.